Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, e sim pessoal, hoje como vocês puderam ver aí no título, nós não estamos aqui para trazer tipo Minecraft, esse jogo de jogo, nós estamos aqui para jogar um jogo chamado Free Fire, esse jogo é estilo Battlegrounds, ou seja, aquele jogo lá de PC, para quem não tem PC, para quem gosta daquele jogo, mas não tem PC para jogar, pode instalar este jogo que é muito, muito, muito igual, então, eu vou deixar aí na descrição o link para vocês baixarem o jogo e se divertirem, nós agora vamos estar aqui a jogar, umas partidas, para ver como, como é que é o jogo e tal, lembrando, eu já joguei algumas partidas, está aqui, cala agora um pouco, pessoal, se a minha internet está um pouquinho fraca, eu estou a gravar a tela, Estão aqui muitas pessoas, olha, pudei toda a lixão, tudo bem da ficha, Então, pessoal, quando eu estiver na partida, eu volto. O que foi, mano? Não, calma aí, calma aí, é rápido. Não, não dá para pausar o jogo. Não, não dá para paraipuxar o jogo. Então, não é? Na partidinha, não é, não é, não é, não é? Na partidinha, não é, não é, não é, não é, não é? Na partidinha, não é, não é, não é, não é? Pessoal, já voltei aqui, já estamos na partida, não é? Como vocês podem ver, é completamente igual ao Battlegrounds, Naquele jogo pensei que eu vos disse É completamente igual Como vocês podem ver Agora vamos escolher uma região Onde é que nós sabemos está? Está aqui Vamos saltar em qualquer lugar mesmo Nem importa Vou soltar um pouco mais longe das pessoas Para não morrer aquilo já No início Ok Eu vou soltar a beira destas casas aqui Vai Vamos aqui Vamos ver o outro Vamos escolher nestas casas aqui Não importa Não importa O que é de cheiro É muito estilo Battlegrounds aqui mesmo É muito estilo Battlegrounds aqui mesmo Lembrando já se inscrevam no canal Se vocês forem novos E deixem o seu like para ajudar O canal E aqui no futuro casa Vira 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 Pronto Já caímos Vamos lá Pagar aqui os equipamentos Munição Pistola Manchila Ok Está bem legado Bem legado mesmo Não consigo pegar nada Lindo Muito gire Muito bem Que está bom Pai 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 Ah, pessoal, a internet caiu, mas caiu muito, caiu muito mesmo, eu não sei o que aconteceu. Ah, vamos tentar de novo, para ver se conseguimos, porque a neta aqui caiu, miseravelmente, caiu do nada. Ah, e aí, quando eu estiver na partida, eu já volto. Ah, e da verdade está mais boa, olha aqui embaixo. Ah, está a diminuir. Ah, ah, culpa. Então, quando eu estiver na partida, já volto. Ah, 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 ah. E então, pessoal, já estamos aqui de novo na partida, né, naquela tentativa, como vocês podem ver, não deu, a internet caiu, miseravelmente. Agora a internet está mais melhor, né, como vocês podem ver aqui embaixo. Vamos lá. Vamos girar um pouquinho mais para o meio. E, pô, é muito, muito bom, Battlegrounds, esse jogo, olha lá. Vamos girar um pouco. Vamos girar um pouquinho mais para o meio. Vamos lá, então já pousamos aqui, pousa, vai, pousa, aqui kits do primeiro socorro, mochila nível 2, bom, aqui armas, não é uma desertiga, nossa, mano, fixe, deixa eu pegar aqui já, coleta a prova de balas, nível 2, não vou pegar o nível 1, claro, já eliminaram a pessoa, capacete, vencedor, vamos ver aqui mais o que é que tem, não, cara, eu já tenho, não vou pegar, vou deixar isso, vou pegar a munição, os kits do primeiro socorro, Olha lá, olha lá, olha ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha ali, olha lá,ettes, deita, deita, deita pa, deita pa, deita pa, os ănja tudo para tirar, quero ouvir o banho, mas não sei se eu consigo acertar, se siga, tipo, aquele banho, para ouvir a arma pra passar paredes, não sei se eu vou, vamos acertar de onde? Mano, mas o gajo é burro, né, meu? Não conseguiu nem atirar, quase. Não, deixa aí. Vou levar a um P5 dela, né? Viram o nudo? Morreu. Mano, sou um gajo muito nudo, mano. Nem sequer um tiro me acertou. Ah, não. Já tenho armas muito mais fixas aí. Vou encontrar aqui um carro, né? Carro, deixa eu ver. Onde é que está o circo? Ainda não apareceu. Ok. Ah, tá aqui, ó. Vou poder acelerar, olha aqui. Ainda faltam 35 segundos para aparecer. Ah, não. Deixa eu pegar aqui uma munição. Aqui, que é tudo o primeiro socorro. Portanto, deixa eu equipar aqui o silenciador. Não, já estou equipado já. Ok, já estamos bem. Já estamos, nem sequer, não estamos assim, tipo, muito top de linha, mas... Já estamos bem com os nossos equipamentos. Vou colocar aqui automaticamente. Já botemos dois, já botamos dois. Ainda estão 20 vivos, como vocês podem ver aqui em cima. Olha aqui em cima. Olha aqui, tem alguém. Não. Né? Espera bem que não, porque... Está aqui, muita coisa espalhada no chão, por isso, acho que não entraram. Só estou com munição na minha mochila, não? Aqui. Não. Tudo o primeiro socorro, já é sempre importante. Portanto, deixa eu, na verdade, vou usar, já. Aqui. Mochila nível 3, ok. Mochila nível 3, é bom. Tem mais espaço, isso. Agora, vamos, já procura, né, de, oponentes, para poder eliminar. Aqui, para baixo. Deixa eu ver se está a gravar. Sim, está a gravar. Vamos lá, né? Vou comprar aqui um carro. Não vou andar no nada por aqui. Pô, a gente tem nada. Vamos ver se encontrar onde algum carro, alguma coisa. Cai. Tapitaram. Olha. Cinco escuros para a zona segura, para diminuir. Eu estou mesmo na pontinha aqui. Estou mesmo na ponta. Vamos entrar mais para dentro. Pessoal, quando eu tenho que tirar algum oponente, algum carro, alguma coisa fixe para vos mostrar, eu volto. Pessoal, pessoal, alguém tem uma secretária, eu não sei quem é. Eu estou aqui atrás de mim. Eu estou aqui atrás de mim. Ali que eu estou. Ali que eu estou. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Estou pensando o quê? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Morri. Morri. Tá, mas fomos bem, né, meu? Conseguimos abater três pessoas. Quase que abati ele. Fomos bem. Fomos bem. Fomos bem. Não fomos assim tão mal. Fomos bem até. Não fomos assim tão mal. Olha, até subi do nível. Nível 2. Ok. Vamos. Pessoal, vamos jogar então aqui a segunda partida. Pessoal, vamos lá fazer, jogar aqui a segunda, a segunda, né, a segunda tentativa de nós ganharmos o jogo. Eu nunca consegui ganhar, certo? Tipo, eu acho extremamente difícil. Não é que é difícil. É que, tipo, tens de ter habilidade para poder ser, tipo, o primeiro vencedor. 44 vivos, 49, 47, muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas, meu. Aqui, né, parece que quantas pessoas, né, tô leitado no chão. Tipo, o mais difícil do que pode ter a cabeça das pessoas, olha aí. Tipo, bem da, bem da toa, mano. Não, não consigo. Super, é muito, é muito difícil este jogo. É muito estilo Battlegrounds mesmo. Vamos lá, começou aqui a partida. Está a carregar. Carregar. Pronto, entramos no avião. Agora vamos descer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Carregar. Estou, 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 estou meio descontrolado. O que é isso? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha quanta pessoa, mano. É muita pessoa, mano. É muita pessoa. Olha quanta pessoa tem aqui. O que é isso, mano? Acho que vocês estão a ouvir os... não, os efeitos do jogo. Cá, deixa-me ver aqui. Não aparece. Eu não sei, mas acho que vocês estão a ouvir bem os efeitos do jogo. É, devem dar a ouvir. Está ali uma pessoa. Ele com certeza já tem arma. Com certeza, absoluta, ele já tem arma. Aquele gajo está ali dentro. Por isso eu não vou encomendar, não vou incomodar ele. Já pegaram tudo também. Já pegaram tudo aqui. Olha ali, olha ali. Se tivesse uma pistola, pra, pra, pra. Já era. Não tem nada. Na outra, obviamente, não vai ter nada também. Pois tem nada. Olha ali, olha ali o jipe. O jipe pessoal, olha ali. Ali, ó. O jipe, que coisa boa. O jipe é meu. O jipe é meu. Não vai ter nada. É meu. É meu. É meu. É meu. Achas que é teu. É meu. Claro, não é meu. É meu. É meu. É meu. E o clube vem. Vai pro ver. E pronto, muito obrigada. Deixa eu ver um pouco. Deixa eu ver, eu subi. Eu subi, eu subi. Eu subi, eu subi. Ah lá, morri. 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 Não deu, não deu. Não deu pra jogar, não deu. Não conseguimos ganhar. Tipo, se tu, se tu encontras um carro, um veículo, e tu vês que a veira de ti tem, tem pessoas, tipo, não dá, mano. Não vais conseguir levar o veículo. As pessoas vão me atirar no veículo. O veículo vai explodir. Tu vais ser morto e não vais conseguir ganhar. Vamos jogar mais uma. Vai ser a última. Vamos jogar a terceira vez. Porque eu entendi que o vídeo está extremamente longo. Quase para editar mais de trabalho. Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Para vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga este jogo mais aqui para o canal. Ou o Minecraft. Ou outros tipos de jogos. Comentem aí embaixo. Então é isso, pessoal. Vejo-vos na próxima. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau!